O sociólogo detona a Lava Jato na Globo, a lei não é para todos. Esses comentários que faço me custam caro, pois já fui intimado duas vezes em um ano pelo Ministério Público Federal a pedido do chefe da Lava Jato. As intimações são por possíveis crimes contra a honra do juiz Sérgio Moro. A primeira intimação foi num claro intuito de impedir o lançamento do meu livro A Outra Face de Sérgio Moro. Paralelamente, denunciei ao Ministério Público Federal, em novembro de 2016, a omissão da Lava Jato em relação à gestão criminosa dos tucanos FHC e Pedro Parente na Petrobras. Até hoje sem resposta. Vejo a denúncia na íntegra em meu blog. Tudo isso começou quando eu era dirigente sindical do Sindicato RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP. Chegamos a fazer um filme sobre o pré-sal. Abre aspas. Todo o petróleo tem que ser nosso, a última fronteira. O qual, em seu lançamento, lotou o cinema Odeon no Rio. E foi criticado em editorial pelo New York Times. Abre aspas. Com a bandeira verde e amarela do Brasil aberta sobre o palco, membros do Sindicato dos Petroleiros assistiram a um novo documentário aqui no mês passado. O petróleo tem que ser nosso, a última fronteira. No filme, geólogos, líderes sindicais e até mesmo uma médica de 92 anos, Maria Augusta Tibiriçá, discutem como os novos campos poderiam girar trilhões de dólares e transformar o futuro do Brasil. Uma dúzia de sindicalistas encerrou a noite cantando o hino nacional e depois uma canção composta para o filme, misturando samba e bossa nova. Você pode ver tudo isso, o filme, a música, em meu blog. Como disse o brilhante ator Paulo Betti, referindo ao pré-sal no filme, abre aspas. É como se encontrássemos um tesouro valiosíssimo em nosso quintal e então entregássemos a outros, porque somos incompetentes para administrá-lo. Fecha aspas. Não estou sozinha nas críticas que faço a Lava Jato. Veja um filme que mostra como a Lava Jato destruiu a economia nacional em poucos meses. A Lava Jato prendeu sem provas o ex-presidente Lula, o pai do pré-sal, pois foi em seu governo que a Petrobras desenvolveu tecnologia inédita no mundo que permitiu a descoberta do pré-sal. Lula é acusado pela Lava Jato de ser o comandante máximo da corrupção na Petrobras. Mas, pasmem, depois de mais de três anos de investigação, vazando diariamente para a mídia, principalmente a Globo, de forma criminosa, usaram toda a máquina do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e dinheiro a rodo. E, no final, o procurador da Lava Jato, Teltan da Lagunol, disse ao vivo na Globo que não tem provas, só convicções contra Lula. Já para o ex-presidente tucano, Fernando Henrique Cardoso, denunciado várias vezes em corrupção na Petrobras, em algumas envolvendo seu próprio filho, nada de investigação. Como se não bastasse, FHC tem fortes indícios de enriquecimento ilícito, tais como apartamento de luxo em Paris e Nova York e fazenda com aeroporto no Brasil. Debochando da justiça, FHC, em seu livro, Diários da Presidência, até reconhece que havia corrupção em seu governo na Petrobras. Para isso, a Lava Jato afirma, isso não vem ao caso. Como dizia Stanislau Ponte Preta, abre aspas, restaura-se a moralidade ou o completemo-nos todos, fecha aspas. Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2018, eu sou Emmanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado ao ABRJ 75300, ex-presidente do Sindipeta RJ, ex-diretor do GES, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP, e também autor do livro A Outra Face, de Sérgio Moura. Um beijo no coração e obrigado pela atenção. E aí Tchau.